Perdeu, mano O telemóvel, não, moço, fui eu que vou cagar Vai cagar na bala Perdeu, mano Perdeu, mão pro alto, mão pro alto, irmão Mão pro alto, ô Tá surdo Mão pro alto, telemóvel Telemóvel, mão pro alto Telemóvel, mão pro alto Mão pro alto, mão pro alto Aí, perdeu, tá tremendo Tá tremendo, rende ele, rende ele Isso aí, rende ele Ih, que é isso? Que é, que é, que é, mano É um telemóvel, mano Ih, telemóvel Que é isso, telemóvel Dança um pouquinho, dança, gatinho Isso, gatinha, se solta Se solta Ué Por que matou ela, ô Não é pra matar na minha sessão, mano Ô Bucine, não era pra você matar ela Vai ficar de castigo também agora, dançando Vai ficar dançando agora Vou escolher uma dancinha aqui, ó Pronto, vai ficar dançando aqui Não corre, não Não corre, não Vai ficar aí, ó Dançando aí, ó Só porque matou Não era pra ter matado Vai ficar dançando agora, ó Dança da manivela A polícia Vocês chamaram a polícia, tá vendo Olha, o telemóvel O telemóvel tá todo, ó O telemóvel tá todo assim, solto 50 reais, não 50 reais não, o telemóvel O telemóvel tá todo se soltando, olha Dançando, ó Tá pronto Eu tinha que trocar a roupa no telemóvel Vou soltar o telemóvel um pouquinho Deixa eu ver aqui o tapado pro telemóvel fazer Deixa eu ver aqui Isso aqui é o que? Que isso? Ih, vamos tentar adivinhar o que que é Vamos tentar adivinhar o que que é Isso aí é o que? Isso aí tá parecendo... Catando... Tá girando pneu É mesmo É Parece mesmo, girando pneu Tá girando a arma no caso, né É É mesmo, girando pneu, acertou Deixa eu ver aqui agora Que isso? Jogando... Jogando... Jogando gol Gol Ih, caraca, eu não esqueci do nome, porra Deixa eu ver isso aqui agora Olha, ele jogando gol O que ele tá fazendo aí? Refém, refém Refém Refém, olha lá Não, tio Não, por favor, tio Não, tio Não troca de canal Minha novela vai começar Deixa eu ver isso aqui Ué, o que é isso? Um viadão É um viadão, mano É uma viada Tá olhando pro céu É um viadão É um punileiro É um punileiro Deixa eu ver agora Que isso? Ih, caraca Ih, tio, você mandei Tá imitando o macaco Tá imitando o macaco Deixa eu ver agora isso aqui Ele morre Isso aqui, ó Não, não, atira nele, não Olha lá, fez ele correr, porra Ô, volta aqui Volta Ô, volta aqui Então vou ter que usar outro então Vou ter que usar outro Vou ter que usar o Deixa eu ver aqui O doze aqui Deixa eu ver aqui Não tava mesmo? Eu tava em Essa aqui Aí, aí O que é? O gar... Não, deixa eu ver Deixa eu ver, tenta adivinhar Eu não tô entendendo Parece um garçom Parece um... Sei lá, um... Não, um garçom, não Apresentando É Agradecendo, né? Consegui agarrar a sincera Agora Deixa eu ver agora Calma aí Não tô entendendo isso Não esquece isso Ah, isso daqui é desse Ah, isso aí ele tá Ah, já sei o que ele tá fazendo Tá de viadagem Que isso? Tá vendo tudo bugado Talvez tô vendo ele bugado Nossa Dá agonia de ver isso Presto Presto Olha lá Deixa eu ver aqui Ih Que isso? Tá cagando Tá cagando Tá cagando Deixa eu ver agora Deixa eu ver Que isso, mano Tá passando mal Tá passando mal Tá passando mal Tá passando mal Que isso aqui agora? Isso aí não sei Tá cagando areia Tá cagando areia Sai de cima, galera Tô muito colado com ele Que isso aí? Tá dando cafuné Que isso aí? Eu não sei o que que é não Ah, tá Trocou de roupa Que isso? Tá dirigindo, né? Tá dirigindo, né? Tá dirigindo isso aí Que isso? Nossa, mano Que medo é essa? Parece um camarão Tá imitando camarão Ué, que que tá fazendo? Tá relaxando na cadeira Tá relaxando na cadeira Tá dançando Ah, isso aí é mole, pô Tá dançando Tá dançando igual piranha Tá dançando igual piranha Deixa eu ver agora Ih, tá fugindo Da abelha Abelha Isso aí é abelha Abelha pegando As abelhas mordendo Ai, socorro Socorro, socorro Socorro, abelha Eu tenho medo de abelha Vem aqui O que é isso, mano? O que é isso? Não sei Ai, credo Da banhia Nossa, mano Tá tudo tossido Olha o meu tênis Como é que ficou Olha só O meu tênis Como é que ficou Tá dançando, né? Tô dançando Olha lá Deixa eu ver Não, não sei Tá dançando não Tá parecendo dançando Parece que tá caindo Tá bêbado Sei lá Tá bêbado Tá correndo Agora tá correndo Tá correndo Tá correndo Tá correndo Deixa eu ver agora Com ele Eita, maluco Que que é isso aí Esse daí é o velho Ai, maluco Calma aí Só um minuto Calma aí Choque Choque Só um minuto Só um minuto Calma aí Onde nós digitava Minha mãe Ah, tá Vamos lá Oi Aí, fazemos Tira a moto daí Tira a moto mais pra lá A moto tá na cara dele Tira a moto pra lá Aí Malhando Tá fazendo abdominal Vai Fazer 100 Paga 100 Paga 100 Eu não quero Aqui, ó Eita Próximo Vai Vai, eu te ajudo Vai Vai que eu te ajudo Opa Olha Olha aí Tira o carro daí, mané Tira o carro Tira o carro daí, velho Pô, eu vou explodir esse maluco, mané Isso, olha lá Vai Olha lá, vai Vai, comi na areia Comi na areia Comi na areia Tá bom Pode dançar Pra ficar bonito Isso aí Finalizou Finalizou a apresentação Finalizou a apresentação Aleluia Ai, ai Ai, vai levar um castigo Mesmo assim Coloca aquela arma Que explode Arma que explode É, coloca pra Quando dá um tiro Explode a arma É da hora Calma aí Ai, vê essa daí Vê essa daí Calma aí Pulei Ó, o que é que tá tirando Sinalizador Bate não Bate ninguém Ele tá atirando Ó, lá Tá sacando fogo Není Calma aí Weapons Pô, cadê aquela Ah, tá Estude O Marcos Hum, caramba Foi aquele negócio lá Que você atira E sai dinheiro Foi da hora Lá que ele vive Calma aí Não, foi mal Qual? Qual o vídeo? Aquele lá Não tem um que você fez Que você atirava Com a arma E sai dinheiro Ele vive lá Foi o melhor Isso aqui Isso aqui, ó É Isso aí Sai dinheiro Ah, dinheiro, né Toma aí, toma Pega aí Você fez lá Com a minha Nossa Aí, ó Nossa Ih, joguei pro chão Foi mal Era pra ficar Era pra ficar no passivo Ih Você pode colocar isso na gente? Droga, mané Money Money, 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 money Só se vocês cantarem aquela musiquinha Money, 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 money Canta a musiquinha aí Oé, mandioca Oé Oh, parte pra minigun A minigun? E se a minigun tiver bala? A minigun tá embala Pô, a minigun tá infinita, mano Agora sim, né Caraca, eu tô com as minhas armas tudo infinita Eu não sabia Esqueci que eu fiz o glitch Aquele glitch que eu falei pra vocês Menos a RPG Esse aqui é a minigun agora Poxa Calma aí Minha mãe tá bastando no equipador aqui Agora Pô, você vai ficar em cima Fica no passivo Tem que ficar 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 no passivo Ih, caramba Calma aí E quando eu acerto amigo Perde experiência Deixa eu ver aqui Calma aí Fica parada Eu acho que eu perdi um pouco de experiência Se eu não me engano, velho Por quê? Não sei Eu tinha a impressão Que aquela barrinha azul de cima Desceu Opa Colado comigo não Tive essa impressão Esquisito, né? Não UFC não Telemóvel toda hora Que é UFC Toda hora Tá que nem o UFC da vida real Toda hora Tem UFC 200 Ah, UFC é da hora Não, mas não é toda hora Também não Lá na live Não tem que ser da hora Você colocou o armário de choque Virou uma loucura Lá todo mundo tá tendo choque Pistola Tô tentando lembrar O nome daquela arma que dá choque O nome daquela arma que dá choque Eu esqueci, hein? Ah, astute Achei Ai Ixi, corre Ai Ui Botou a mãozinha no peito Boneca Ui, neném Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que deu ruim Calma aí Agora todo mundo Todo mundo Sai do passivo agora Todo mundo sai do passivo Sai? É Todo mundo Sai? É Pra me dar choque Ui, bonequinha Pegou no peitinho Bora Sai do passivo Senão eu não vou continuar não Bora, telemóvel Sai do passivo Ih, esse telemóvel Pensa que é malandro Ele não tem headset não Hã? Ele não tem headset não Eu ouvi de um lado Ele não sabe falar não, cara Ele tem headset Ele tem headset Mas ele não sabe falar não Ele é português Ele vai comprar Bora, bora, bora Telemóvel Tira do passivo Aí sim Ah, o telemóvel rebolando Que bonitinho Toma, do bem Uh, uh Descadeirou Descadeirou Esse descadeirou Toma Ah, esse que é o feião Esse que é o botão Na mão na bunda Peraí, calma aí Telemóvel Fica no chão Telemóvel Toma Ih, isso vai Na poupança Na coxa Na coxa Ó Boa Ó, tá no passivo aí Por que que não tá acertando? Nossa, não O maluco pegou na narina Toma Ui Botou a mãozinha na boca Botou a mãozinha na boca Toma Não levanta não Fica sentado Sentadinho Toma Ih, me ganha Tira a mãozinha Ih, mata-mata Vou pro mata-mata do Eduardo Entra no mata-mata do Eduardo aí Quê? Entra no mata-mata do Eduardo Se não der ruim Eu jogo Você tem que jogar também Com rolamento e moda É isso aí Ó, já pedi Já pedi tempo aqui, hein Beleza, vai convidando Vou convidando aí Mata-mata doido aí Ih, mata-mata parkour, mané Vou matar todo mundo, mané Não entra Não quer morrer Não entra na minha sessão, mané Fala pra ele, Eduardo É verdade, velho É verdade Não quer morrer Não entra na sessão aqui, não, mané Da geral, mané Convidar todos da sessão Da sessão pública Ó, tá aqui onde eu moro Tá mal calor Porra, aqui tá chovendo Queria que tá calor aqui, mané Queria que tivesse calor aqui Hã? De completar 10 aí, velho Porra, calor Aqui tá chovendo pra caramba, mano Aqui não Aqui tá um sol de roxão 3 Pô, podia Podia 16 Tá aqui também Tá fazendo sol aqui Pô, quem der Tivesse fazendo sol aqui Já tá chovendo aqui 3 dias direto já 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8 O Luke tá fora da bandeira, mané Quem? Luke Hack Luke Hack? É É o carro aqui, né É Tá bom Vamos iniciar Vamos iniciar Iniciar Que eu quero botar Pra voar, mané Botar pra voar, mané Ih Ih Quem caiu na sessão aqui? Eu sei A outra equipe Vamos ver a outra equipe Ih, garoto Eduardo Calma a equipe que vai perder, Eduardo Pessoal, eu caí do contra Vixe, já era E ela O Guilherme também caiu lá Ó Ah, mané Só lamento, mané Ah, não vale macete Mano, não vale macete Geral com contupada, mané Rolamento, hack Um monte de parada Vem falar que não vale Que isso aqui é GTA Vale tudo, mané Ah, mano Já nasci morrendo Galera Só tem uma coisa A avisar a vocês Podem chorar O choro é livre Ué, TT Pô, mano Ué Isso aqui Isso aqui é um submarino mesmo? Sério? Hum, caramba Olha lá O Michael não morre Nem me deram tiro Ele tá falando O Michael não morre Não Todo mundo morreu Toma Botei um pro alto Botei um pro alto já Botei um pro alto já Botei um pro alto já Bonitinho O que é pra fazer aqui? Tem que pegar a arma lá em cima Vai, Botei Tem que pegar a arma lá em cima Vocês não falam, mané Eu sou o rei Tem que fazer o que aqui, galera? Hum Vou aterrorizar Vou aterrorizar Já era, ó Vem O Eduardo O Edu saiu Ainda tem um detalhe Quando eu matar Ih, me atropelo Ah, filha da mãe Me atropelo Tá saindo dinheiro ainda, ó Aí, ó Tá saindo dinheiro, mano Ô Ih, quem me atropelar? Ah, queres me atropelar? Queres? Queres me atropelar? Sério? Aí, ó Isso aqui é punitivo, mané Além de eu De eu matar Ainda dá dinheiro ainda, ó Quem quer morrer? Todo mundo quer morrer pra mim, né? Todo mundo, né? Olha lá Todo mundo quer morrer pra mim, né? Ah, mano Vou pegar o trabucão Toma Um tiro Um milhão Nossa Um tiro Uma explosão, mano Tá vendo? Eu mato Mas recompensas também Ô Só quem tá morrendo Que pode pegar dinheiro Não vão roubar, não Pronto Galera O choro O choro é grátis, tá? Beleza? O choro é livre Olha aqui o cara Que me matou Beleza? Só pra deixar bem claro Que o choro é livre Toma Vai pegar também, não Vai pegar também Sacolão, não Aqui, aqui Malandrão Pegando dinheiro, mano O choro é livre, mano Vou nem me meter muito Tentou me atropelar, hein? Nossa Já largaram o misto Quem largou esse misto aí, mano? Isso é louco, mano Quem largou esse misto aí? Quem largou esse misto aí, mano? Foi o Eduardo Chegou lá Chegou naquela parte alta lá Foi tu, Eduardo? O Eduardo saiu Caiu? Quem tá lá em cima Tá com o misto, não? Saiu Ah, vou subir Vou pegar um carro também Subi também Olha aqui Ali, 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 ó Leva lá em cima Eu não consigo subir lá, não É difícil Ué Kuruma? Tinha kuruma aqui nesse jogo aqui? Ué Cadê o kuruma? Ih, o maluco tá com kuruma ali, mano Olha o barco ali Submarino Esse jogo tá normal mesmo? É assim mesmo? Não Ah, pra que que vai ter submarino aqui? Não entendi, mano Por que vai ter submarino aqui? Ih, esse jogo tá bugadão Tá meio bugado esse jogo, hein Tá meio bugado, hein Tá meio bugado, hein Que que tá batendo no meu caminhão? Caramba Que medo é essa, mano? Olha o cara que ele batendo Ah, não Sabia que isso andava, não Isso anda? Caramba, nem mandei subir, mano Ah, tá batendo de kuruma O que que tá de kuruma aí, mano? Pô, atrapalhou minha parada Engraçado que eu não vi kuruma por aí, por aí, mano Olha o cara que ele de kuruma Agora foge Tchau Caraca, mano Você é louco, vai Peguei, mano Peguei, mano A bagunça que eu fiz aqui Ali, ó Mais um carro ali, ó Ah, tô vendo uns bonequinhos bugados aqui Olha a impressão minha, mano Que isso aqui? Ah, o telemóvel O telemóvel tá bugadinho, mano Não consigo acertar nele Tá na equipe Nossa Baixaram na marreta, mano Ô, Marcos Coloca aquele negócio lá Que a arma explode Aí vai travar minha sessão, pô Olha lá Fugiu Eu vi, eu vi Ali ali Hum Quase Ah, tinha arma ali Eu não sabia, mano Caraca, o cara subiu no breu Vai aparecer aqui em cima Vai pular aqui o cachorro Olha lá Ué Nossa, o telemóvel derrubou ele, mano Quando eu acertar ele, mano Ah, ali é mais um Nossa, mano Cês tão maltratando a menina, né, maluco Cês tão mal, né Né Cês tão mal Como cês tão mal Não pode ver Vamos no topo Contra ele Vai lá, vocês tão de boas aí Ah, sabe que o telemóvel parece que tá com recompensa, mano O Eduardo saiu, ó Só apareceu agora aí pra você Não, eu anotei agora Falta sete minutos Não, eu acho que eu vou ser banido por causa do dinheiro Esquenta não, mano Oh, você sabe que vai ter DLC de Natal? Espero que não Chega de DLC Não, de Natal Não, de Natal nada Nada de Natal Olha o banimento Segura esse banimento aí, vocês Ah, vou sair da partida Só ficou a gente Porra Na verdade só tem um do outro grupo, né Que que vocês estão tirando em mim, mano Vou abandonar a partida, galera Vai ficar um vídeo muito longo Valeu, galera Tamo junto e misturado Falou E aí Tchau Tchau Tchau